Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Evangelho é uma fonte inesgotável Se nós nos debruçarmos sobre ele Milhões de vezes em nossa vida Sempre descobriremos novas realidades Novas propostas Caminhos para viver o seguimento de Jesus Não existe um limite Deus sempre nos oferece A novidade da sua presença e do seu amor Durante esse período Nós temos recolhido Da exultação do Papa Francisco Gaudete et exultate Pontos Para a nossa vivência cristã E temos debruçado a nossa atenção Sobre as bem-aventuranças As propostas que Jesus faz De um caminho de realização E de felicidade Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Esta bem-aventurança ensina o Papa Francisco Diz respeito a quem tem um coração simples Puro, sem imundícia Pois um coração que sabe amar Não deixa entrar na sua vida Algo que atente contra este amor Algo que o enfraqueça Ou o coloque em risco Na Bíblia O coração significa Nossas verdadeiras intenções O que realmente buscamos e desejamos Para além do que aparentamos O Senhor Vê O coração O homem vê as aparências Deus procura falar ao nosso coração E nele deseja gravar a sua lei O Senhor quer Dar-nos Um coração Novo No livro dos provérbios Capítulo 4 Versículo 23 Vela com cuidado Sobre o teu coração Nada de manchado Pela falsidade Tem valor real para o Senhor Ele foge da tuplicidade Afasta-se dos pensamentos insensatos O Pai Que vê no oculto Reconhece o que não é limpo Ou seja O que não é sincero Mas só casca E aparência E de igual modo Também o filho Sabe o que existe No coração De cada ser humano É verdade Que não há amor Sem obras de amor Mas esta Bem-aventurança Nos lembra Que o Senhor Espera uma dedicação Ao irmão Que brote do coração Pois De São Paulo Ainda que eu distribua Todos os meus bens E entregue o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor De nada me vale Também vemos No evangelho de São Mateus Que é o que provém Do coração Que torna o homem Impuro Porque lá De lá do coração É que nascem os homicídios Os roubos Os falsos testemunhos Querido irmão Querida irmã Nas intenções Do coração Tem origem Os desejos E as decisões Mais profundas Que efetivamente Movem A nossa ação Quando o coração Ama a Deus E ao próximo Ensina o Papa Quando isso É a sua verdadeira intenção E não palavras vazias Então esse coração Puro Pode ver a Deus São Paulo lembra Em pleno hino Da caridade Que nós vemos Como um espelho De maneira confusa Mas À medida Que reinar Verdadeiramente O amor Nós nos tornaremos Capazes De ver a Deus Face a face Jesus promete Que as pessoas De coração puro Verão A Deus Manter o coração Limpo De tudo Que mancha O amor Isto é Santidade Quantas vezes Nós cantamos Ressoando A palavra Do salmista Senhor Quem poderá Entrar Em vossa Casa Quem tem Mãos Limpas E o coração Puro Deus pede De nós Que o coração Seja puro E que existam Obras Coerentes Com este coração Puro A prática A prática A prática da vida A prática da vida cristã Nascida de um coração puro Fará com que eu Busque o bem dos outros E que faça o bem aos outros E nenhuma sombra de maldade Poderá encontrar Poderá encontrar Acolhida No coração De cada um de nós Daí a proposta Das bem-aventuranças Nos indicam A estrada A estrada Para uma purificação Progressiva E contínua Em nossa existência Se nos dispusermos a fazer Esta purificação A graça de Deus Vai acompanhar O Espírito Santo Fortalecerá A nossa estrada No entanto É necessário Que o coração Se converta A luta Para viver Na retidão Na sinceridade Sem dúvida alguma É muito grande No entanto É bom Nós sabermos É bom termos A clareza De que a decisão Cabe a cada um de nós É o compromisso Da nossa liberdade Quando nós Estamos dispostos A fazer um caminho De mudança de vida A graça de Deus Age em nós Se nos fechamos Esta graça Vai como que Esbarrar No mistério Da nossa liberdade Peçamos ao Senhor Que purifique O nosso coração Que limpe As obras De nossas mãos Caríssimo irmão Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Quando a gente Quando a gente vive Um final de semana Intensíssimo Como foi Para mim Esse último Final de semana O nosso coração O nosso coração O nosso coração Fica agradecido Louvando a nosso Senhor Por todas as coisas Que acontecem Meu grande abraço A comunidade de São João Batista Da Abacabeira Lá em Mosqueiro Celebrei a Santa Missa No sábado de manhã A Missa Da festividade São João Batista Que comunidade bonita Que pessoal cantando Com gosto A Missa bem celebrada O padre Glebson Parco Estava lá Deus abençoe A esta bonita comunidade Ali De São João Batista Em Mosqueiro Deus santifique A vida de todos De lá Eu fui participar De um momento De encontro Dentro de um congresso De juventude Promovido Pelo movimento Cristo Alegria Estive ali Com os jovens Uns 20 minutos De perguntas E respostas Um grupo de pessoas Muito animada Parabéns Jacno Emmanuel Que é Da Capelão Do Corpo de Bombeiros Um abraço Para você Para todas as pessoas Que se envolveram Na preparação Deste encontro Deus os abençoe E no sábado ainda Na paróquia De São Marcos Evangelista De Marituba A Missa Na comunidade De São João Batista Impressionante Uma igreja Muito bem conservada Bem cuidada Liturgia Liturgia preparada Com esmero Aliás Eu devo dizer Que dá muito gosto Quando a gente Passa Pelas várias paróquias E comunidades E nós bispos Podemos testemunhar Que não encontramos Igrejas vazias Encontramos um povo Participante As equipes De liturgia Preparando tudo Muito bem Comecei o domingo Na igreja De São João Na cidade velha Dia de São João Batista Celebrei a missa Às sete horas De lá fui Para a paróquia De Fátima Quarenta anos De ordenação Sacerdotal De Mons. Ocídio Esse grande sacerdote De nossa Arquidiocese E também A Crisma Jovens e adultos Que receberam A Crisma Nessa celebração De São João Batista E do aniversário Do Mons. Ocídio E à noite Do domingo A festa Foi em Quaraci Na paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Padre Agostinho Deus abençoe Seu trabalho A sua presença Padre Glauco Que é o vigário Toda paróquia Que se prepara E vive muito bem Essa festa De São João Batista Assim é o final De semana De um bispo Quem quiser um dia Me acompanhar Ou às vezes Tem fôlego Podemos combinar Se alguém quiser Me acompanhar Ir a seis lugares Diferentes Como foi Este final de semana E chegar em casa Repleto de alegria Louvando a Deus Pelas maravilhas Que Ele faz No meio Do nosso povo Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Cláudia Costa De Belém A teologia Da libertação É aplicada Pela renovação Carismática Ou é pelo Neocatecomenato Penso Cláudia Que existe Talvez um erro De informação A teologia Da libertação Ela surgiu Como uma reflexão Teológica A partir do ângulo Dos mais pobres Dos mais sofredores Surgiu no contexto Da América Latina Depois foi objeto De dois documentos Durante o pontificado Do Papa São João Paulo II Muito interessantes E Esses documentos Diziam Como essa Teologia Quer dizer É uma visão Teológica Da realidade E dos dados Da nossa fé A partir de um ângulo Que é o ângulo Dos mais pobres Dos mais sofredores Como essa teologia Tem a sua importância Desde que ela não Resvale Para interpretações Que não sejam Coerentes Com a vida cristã Portanto Não é Uma Entre aspas Teologia Usada por um grupo Ou outro Mas ela iluminou Especialmente Durante um certo tempo A ação pastoral De muitas pessoas Bispos Sacerdotes E leigos Ao lado De outras Contribuições Teológicas Porque Ela não é Vamos dizer assim Uma releitura Completa Da nossa fé Ela ajuda Mas não pode ser A compreensão Final Daquilo que é A nossa fé cristã Pergunta de Sandra Silva Não é uma crítica Destrutiva E sim Construtiva Mas a impressão Que tem Que muitos Dos diáconos Não sabem Nada da liturgia Os coroinhas Às vezes Conhecem mais Os momentos Da missa Que muitos Não teria que ser Revisto na formação Dos diáconos Ou cobrar Mais deles Sandra Eu vejo que os nossos diáconos Sabem aquilo que é próprio deles E eles estudam Durante A sua formação Na escola Diaconal Santo Efrem Estudam sim Todas as normas Da liturgia Como também Os coroinhas Devem estudar E os casais Que são responsáveis Pelo acompanhamento Dos coroinhas Devem proporcionar Formação Para estes Meninos e meninas Crianças Adolescentes Ou jovens Eu até preferia Que a gente colocasse assim O padre O diácono O coroinha A equipe de liturgia Todo mundo Deve se preparar bem E estudar bem Eu chego Às paróquias E vejo Como as celebrações São Bem preparadas E as pessoas Têm uma boa disposição Para participar Da eucaristia Eu estimulo Que todos Diáconos Coroinhas Padres Os bispos As equipes De liturgia Que todos Aprofundem Para viver Cada dia Mais e melhor A liturgia Rosa Martins De Belém Muitos santos Católicos São venerados Por outras religiões Como a Umbanda Macumba E etc Não seria errada Essa veneração Isso não pode Confundir Nossos irmãos Católicos Veja só Há grupos Religiosos Especialmente Grupos Que cresceram Muito Na época Da escravidão Que misturaram Práticas Religiosas Vindas Do animismo Africano Com devoções De santos E muitas vezes Por causa Do clima Da escravidão Eles atribuíam Nomes Ligados A Umbanda Ou ligados A cultos Africanos Estes nomes A santos Católicos Então Nasceu O que se chama Um sincretismo Religioso Eu tenho que Respeitar As pessoas Mas Gostaria muito Que a gente Soubesse Distinguir A prática Religiosa De um grupo A prática De outro grupo E não fazer Essa mistura Esta confusão Que acaba Atrapalhando A prática Religiosa De todo mundo Michael Rodrigues Minha paróquia O padre Que assumiu Colocou No altar Quatro casticais E um crucifixo Tão grande Que nem conseguimos Enxergar o padre Temos que ficar Procurando uma brecha Isso está certo Veja só Na liturgia Você pode colocar Duas, quatro Ou seis Ou sete velas No altar O ideal É que essas velas Fossem de Tamanho adequado Que não impedissem A visão do altar E o crucifixo Também Deve estar ali Na frente Do altar Por norma Da instrução Redemption E sacramento Então Esta Esse crucifixo Não deveria ser Tão grande Eu até Pessoalmente Preferiria Que houvesse Castiçais Ao lado Do altar Quando quer Colocar seis Três Do lado Três Do outro Isso também É permitido Castiçais altos Que fiquem Fora do altar Eu acho Eu acho que Do ponto de vista Da estética E da prática Litúrgica Ficaria mais prático Pode ser Uma recomendação Também Para que as paróquias Revejam Esta colocação Desses Castiçais Que as vezes Eu também Concordo Que as vezes São grandes demais Para as dimensões Dos nossos Altares Eduardo Souza De Belém Em uma reunião Do meu grupo Fomos meditar A parábola Do filho pródigo Que acho belíssima Um membro Do nosso grupo Comentou Que achava errado O filho ter gastado Quase tudo Do pai E quando ele volta Sem nada Ele ainda faz Uma festa E o filho Que sempre esteve Ao lado do pai Não recebeu nada Eu não soube Explicar O significado Dessa parábola O senhor poderia Me ajudar É bom Nós nos colocarmos No lugar Desses personagens Nós muitas vezes Com o nosso pecado Com a nossa fragilidade Gastamos todos os bens Que Deus nos deu E se voltamos Arrependidos O pai misericordioso Porque o pai Da parábola Reflete A paternidade Do próprio Deus O pai da parábola Nos recebe E Usa de misericórdia Para conosco E isso é Extremamente bonito E importante É bom lembrar Que é uma parábola A parábola É uma historinha Criada por Jesus Na qual O pai mesmo Explica Ao filho mais velho Que ficou em casa Tudo que é teu É meu Tudo que é meu É teu Porque ele recebia Tudo Na realidade O filho mais velho Ele recebeu Muito mais Do que o filho mais novo Mas a parábola Se destina A mostrar Que o coração Do pai Dos céus É o coração Do pai Das misericórdias Esse é o sentido Da parábola Verena Leão De Ananindeua Não sei se é moda Ou se é um termo novo Na igreja Querigma De onde saiu Esta palavra O que significa Realmente O que quer dizer A palavra Querigma É o anúncio Fundamental Que é o resumo Do querigma Quer dizer O anúncio Básico É assim Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo há de voltar Vem Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus Isso é o querigma Quer dizer A pregação básica Que nós encontramos Nos atos dos apóstolos Quando os apóstolos Contavam a história Da salvação E depois provocavam Nas pessoas A fé em Jesus Cristo Quando nós falamos De querigma Nós queremos dizer Que é aquele anúncio Forte Do nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Você tem o anúncio Da evangelização E depois você vai Desdobrando Em catequese Em formação Esse anúncio De Nosso Senhor Jesus Cristo Esse é o significado Da palavra querigma Então Você vai dizer Aquela pregação Foi querigmática Quer dizer Aquela pregação Foi forte De anúncio De Jesus Cristo Para suscitar A conversão A mudança de vida No coração Das pessoas Querido irmão Querida irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Pai Legenda Adriana Zanotto